Todo mundo gira, todo vai girando, até o sol raiar Noite vem chegando, mundo prateando, é noite de luar A criancinha ri, a mãezinha ri, eu pai também Alguém de lá de fora, escuta o riso e chora, saudade de alguém Ai, 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 meu Deus, tenho pena de quem? Também não tem ninguém, pra chamar de meu bem Passarinho canta, na gaiola chora, lágrimas não tem Galo quando canta, avisa quem não canta, não trair ninguém E quase sempre, quando saia de casa, ficava esperando ser um dia melhor Sem perceber, o sol se apagava, noite clareava, madrugada voltava pior Quem ri por último, ri melhor Vou em frente, vou seguindo, e no fim, acabo sorrindo Estátua não chora, estátua não vê Estátua não come, estátua não pode morrer Todo mundo gira, todo vai girando, até o sol raiar Noite vem chegando, mundo prateando, é noite de luar A criancinha ri, a mãezinha ri, e o pai também Alguém de lá de fora, escuta o riso e chora, saudade de alguém Ai, 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 meu Deus, tenho pena de quem? Também não tem ninguém, pra chamar de meu bem Passarinho canta, na gaiola chora, lágrimas não tem Galo quando canta, avisa quem não canta, não trair ninguém E quase sempre, quando saia de casa, ficava esperando Era um dia melhor, sem perceber O sol se apagava, noite clareava, madrugada voltava pior Quem ri por último, ri melhor Vou em frente, vou seguindo, e no fim, acabo sorrindo Estátua não chora, estátua não vê Estátua não come, estátua não pode morrer Estátua não chora, estátua não vê Estátua não come, estátua não pode morrer Estátua não chora, estátua não vê Estátua não come, estátua não pode morrer Estátua não chora, estátua não vê